A partir de agora, programa do avesso, programa do avesso, o programa com outro lado da som maior. Oferecimento, bisteque supermercados, muito mais que economia, freta, viva a felicidade com quem você ama, Vipcar Renault Criciúma, ligue três quatro três um setenta e oito setenta e oito, a vila, Cia da Saúde, venha para a Unesc, a nossa universidade, Saint Beer, converta-se a boa cerveja e Espegato Premium. Ah, se os tímpanos estão lubrificados, é mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na rádio Som Maior, Comigo Mano Dal Ponte, e ela, a minha comunicadora preferida aqui, sempre. Errou. Por que que não? Porque comunicar é diferente de dialogar. Não, quem tá dizendo, quem quer dialogar? Eu quero que se exploda o diálogo, entendeu? Eu estou comunicando, ou seja, eu estou emitindo. Hoje é uma pauta maravilhosa pra você. Não, eu tô emitindo daqui pra lá, o que volta não me interessa. Só quer comunicar, só quer falar, 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 ouvir e dialogar não te interessa. Opiniões, eu quero que se explodam as opiniões das pessoas. Não, Maninho, não é assim a vida. Não, Maninho. A vida tem que ser um diálogo. Temos que ter diálogo com as pessoas, entendeu? Sem diálogo não, não se vai pra frente. Você acha que o grande problema do mundo é o diálogo, Pitbull? Eu acho que em tempos de, olha, extremismos, tá faltando diálogo desse mundo. Tá faltando? Tá muito. Será que o nosso convidado nos ajuda a entender? Eu acho que sim. Eu fiquei mais calmo agora. Ele é sereno, né? É, eu não gosto de filósofo. Eu acho que ele bem sereno. Eu não gosto de filósofo. Eu me sinto sempre burro perto de filósofo. Burro? É, eu não sei, eu me sinto. Eles aprendem a falar difícil e eles te dão um nó na mente. Eles falam, falam, falam. Vou tentar, meu amor. Pega o meu. Vamos trocar aqui, ó. Ah, vamos trocar de fone, Pitbull. Eu não consigo ouvir as pessoas. Peraí. Eu vou fazer sem fone hoje. Será que eu tô? Vamos ver sem retorno, Amanda. Vamos ver. Aqui, nós estamos trocando de fone ao vivo. Ah, esse aqui tá bom. Tá bom, Pitbull. Melhorou, meu coração. Maravilhoso. Tá bom, vai, melhorou. Isso é diálogo já. Isso é diálogo. Uma troca. Maravilhosa. O programa do Alves está no ar. Terça-feira. Nossa, esse aqui tá maus, hein? Tá ruim, mano. Jesus amado. Tá ruim, né? Tá, esse aqui, agora melhorou. Tô só com o ouvido, não tem problema. Terça-feira tá no ar o avesso. Hoje, um programa sobre diálogo. Diálogo, a arte do diálogo. Como, como desenvolver uma saudável tolerância. Nossa. Tolerância. Será que somos? Tolerantes. Será que somos tolerantes? Vamos perguntar pro nosso convidado? Vamos apresentar? Apresente. Ele vai ficar uma horinha com a gente batendo papo sobre isso. O Márcio Zomer Alves é professor de filosofia e fundador da nova acrópole, Criciúma. Tudo bem? Tudo bem, Pitty. É verdade? Comunicar é diferente de dialogar? Sim, né? Comunicar, se a gente for a etimologia da palavra, significa partilhar algo. Etimologia, viu, Pitty? Por isso que eu te falei. Começa com essa história aí e o cara sente por perto das pessoas. Não começa a falar difícil, mano. É, entendeu? Mas fala difícil. Facilita pra gente aqui. Etimologia, vai. Filósofo não complica, não. Filósofo explica. Simplifica, né? Simplifica. Mas é sempre importante a gente entender e devolver o valor real das palavras. Então, a gente fala muitas palavras hoje e muitas vezes não sabe o significado delas, né? E isso dificulta a nossa compreensão do mundo, das coisas, de tudo. Então, se a gente fala de comunicar, a gente comunica quando a gente tá partilhando algo com alguém. Isso é comunicar. Vem do latim comunicatio, né? Que significa partilha, partilhar, né? Já diálogo, diálogo vem de dialogos, né? Ou seja, duas ou mais mentes buscando algo que tá acima delas, né? Ou seja, uma comunicação, ela é horizontal, né? Ou seja, eu falo algo, eu transmito, eu partilho algo pra alguém, essa pessoa recebe, bom, isso é uma comunicação. Tipo aqui, rádio, programa do avesso. Mandou, mandou, falei e o cara ouviu. Ouvinte lá e Tubarão ouviu, pronto. Tubarão, Tubarão não pega a rádio. Pega sim, o Zé tá sempre na escuta, Tubarão é maravilhosa nessa audiência. Beijo pra Tubarão. Só tem o Rio e duas ruas na cidade. Shopping, eles tiveram um shopping McDonald's, 200 da gente. Não, McDonald's nós tivemos antes. É, mas eu falo, perfeito. Mas faliu, mas desculpa. Único lugar no mundo, né? Onde o Mac faliu, hein, Márcio? É o Mac faliu, nós vamos fazer um estudo aqui na Avenida. Desculpa, professor, continue aí, nós estamos falando em comunicar. Mano comunicou, mano, mandou a mensagem. De quanto o Tubarão recebeu, ok. Não é à toa que inclusive se fala, né? É um comunicador, aquele que faz isso, né? Então na rádio a gente tem muitos comunicadores. Já diálogo é algo que apesar da palavra ser muito conhecida, é tremendamente pouco utilizada hoje. A gente costuma compartilhar opiniões, né? Ah, é que eu acho tal coisa, eu acho tal outra. Se a gente observar bem, do que vai sair de um punhado de opiniões? Mais opiniões. A opinião em si, ela não tem um conhecimento verdadeiro. Por exemplo, vocês são comunicadores. Adianta alguém vir aqui e falar, não, olha que eu acho que um comunicador, um radialista tem que fazer de tal jeito. É uma opinião. Vocês que estão aqui há anos sabem como se faz isso. Então adianta aquele que não sabe emitir uma opinião sobre aquilo que ele não sabe? Mas professor, fala em emitir... Não, não, peraí. Não aceita, vai dizer que não se exploda, desliga o rádio. Professor, é seguinte, você tá falando em opiniões. A gente vê hoje na rede social um bando de idiota com voz emitindo opiniões sobre tudo. Por exemplo, sai um parecer jurídico, a gente acaba vendo seis milhões de juristas no Brasil emitindo opiniões sobre um parecer jurídico que possivelmente ele não tenha nem lido inteiro. Isso acontece muito. Por que que os idiotas dão opiniões sobre as coisas? Eles não deviam ficar calados? Porque não sabem. Então quer dizer, quanto mais eu não sei, melhor pra mim ou pior? Não, quanto mais eu não sei, mais eu sofro. Quanto mais eu não sei e não sei que não sei, eu sofro. Agora agora ficou bom. É porque se eu não sei algo, não, se eu não sei algo, por exemplo. Mas eu não admito que eu não sei, admito. Se eu não sei algo, eu procuro aprender. Mas ser ignorante não é bom, professor? Agora se eu... Não, tá louco? Não, mas se eu sou ignorante, eu não sei que eu sou ignorante. Pois é, só que a ignorância faz com que tu repita o mesmo erro sempre. Eu não acho isso muito inteligente, a gente repetiu o mesmo erro sempre. A vida inteira perdendo tempo com isso. Mas definição de erro também é um negócio genérico, né? Não, de forma alguma. Erro é parte de um princípio social, não parte? Não. Quando eu tô inserido, que é eu, que não é. Um erro provoca dor. É bem básico. O eu é porque errou. Um erro provoca dor. Provoca dor. Essa eu gostei. Inclusive, junto com a dor vem o prazer. Um acerto nunca provoca dor? Olha o filosofante já pensando, pois é. Depende de onde tu acerta. A longo prazo, não. A longo prazo, um acerto te gera experiência. Elimina a dor e te gera experiência. Mas o erro também gera experiência, né? O erro só gera experiência quando tu acerta. Agora ficou confuso. Agora ficou confuso. O cara que não tava entendendo, ele ligou, olha agora, agora entrou em colapso. Se tu tá errando e não sabe por que erra, tu vai continuar errando, não vai te produzir nada aquilo. Não vai produzir nenhum, nada em mim. Verdade. Nada em mim. Não ganho. Não ganho. Até que tu comece a perceber que tá errando. Né? E começa a tomar consciência pra isso. Mas a busca do conhecimento, ela não é um pouco traumática? Porque quanto mais tu busca, menos tu sabe, mais tu quer buscar, menos tu sabe, tu entra em colapso. Não causa um trauma dentro da mente. Não, isso é uma opinião. A gente pode testar. Se a gente busca conhecimento de verdade, a gente diminui os nossos erros e sofre menos. Isso é um fato. Inclusive, todos os filósofos de todas as épocas demonstraram isso de uma maneira bastante prática. Hoje, inclusive, é uma pena que a filosofia foi distanciada da prática. Hoje entendemos como filósofo um sujeito em cima de uma pedra viajando. A proposta de um filósofo não é essa. A proposta de um filósofo é bastante prática. De aprender aquilo, transmitir aquilo e viver dessa forma. Uma forma coerente, ou seja, com teoria e prática. Você acredita uma vida feliz não é suportar mais as coisas, professor? Quando você aprende a suportar as coisas e não questioná-las tanto, você não vive mais feliz? Não. Se fosse assim, os pilares seriam mais felizes que a gente. Não suportam muito isso. Apesar de que tinha um professor meu de epistemologia que tentou me convencer durante seis meses que a pedra pensava. E eu não entendi, desculpa. Ele tentou na faculdade. Ele tentou. Epistemologia. Ele não entendeu o que era epistemologia até hoje. Então imagina se a pedra pensava. Mas era. É a matéria que eu tirei nota mais baixa na história da jornalismo. É sete e meio. Nunca me esqueço. Era a primeira fase de jornalismo e epistemologia com João Buss. Olha, eu não sei trazer o João Buss aqui. Onde anda ele? Não sei. Vamos trazer ele aqui. Nossa, era difícil aquela matéria. Olha, pra mim foi difícil. Mas então, nós vamos em suportar. Então, por exemplo, se a gente suporta e não toma consciência daquilo que está acontecendo, qual o final dessa história? Uma pessoa velhinha, amargurada, doente, cheia de problemas. Onde ela passou pela vida e não entendeu nada. Isso é triste. que na vida nós apanharemos muito, sofreremos muito. Sim, está na conta. Mas não porque a vida é sofrimento. É porque na vida muitas coisas a gente não sabe. E tudo aquilo que a gente não sabe, a gente vai sofrer, vai apanhar. A questão aí é o pulo do gato. É como eu posso resolver esse problema. Uma coisa é tentativa e erro. Então, por exemplo, vamos supor que a gente viva, sei lá, 70 ou 80 anos. É a média aí, por aí. Então, por tentativa e erro, quando eu estiver com 80 anos, pelo menos eu vou ter algumas experiências onde daquilo eu tenho certeza como aquilo funciona. Não é verdade? Eu digo, olha, dessa forma não dá certo. Bati a cabeça, eu sei como é. Bom, eu posso melhorar isso se eu ouvir os meus pais. Porque eu pego os meus 80, mais a experiência que eles tiveram. Então, isso já começa lá na adolescência. Todo mundo foi adolescente, né? E todo mundo achou que os pais estavam errados, né? Que eles estavam errados, né? Pai e mãe, né? Quando a gente começa a envelhecer um pouquinho, a gente começa a perceber que os velhos estavam certo. Mas nisso a gente perdeu aí uns 10, 15, 20 anos. Não, perdeu mais, né? Depois de uns 20, depois de... Lá com uns 35, 40... Depois de mais um momento, nota que tu estás virando eles, né? Meu Deus! Quando você começa a virar eles e aceitar que eles estavam certos. Aí tua vida começa a acabar. É o fim. Entendeu? Aí é o fim da tua vida. E elas percebem? Então, ali a gente já transforma 80 anos em talvez 120, 130. Se a gente ouviu o conselho dos nossos avós, esse tempo aumenta mais ainda. Mas se eu visse o conselho da avó, a gente nunca tinha namorado na vida? A gente tinha casado, noivado, né? A gente tinha casado com 17 anos. O conselho da avó, pessoal. Não tem como. Não, não estamos falando disso. Estamos falando de experiência de vida, né? Ah, de experiência de vida. Tudo bem. Agora, para solucionar esse problema, né? Tá bom. Os nossos avós erraram e acertaram. Nossos pais erraram e acertaram. A gente está errando e acertando. Há uma forma mais inteligente de fazer isso. A gente, de fato, quer aprender como funcionam as coisas. A isso os filósofos chamavam de sábios. Pessoas que notoriamente conduziram a sua vida de uma forma em excelência. Então, como a gente pode buscar isso? Em vez de buscar só dos pais ou dos avós, a gente pode buscar daqueles que foram referências para a humanidade. E que tem poder moral para falar disso, porque a gente vê exemplo disso em toda a história. Se a gente não busca isso, a gente acha que nunca teve. E que o ser humano sempre errou pelas mesmas coisas. Isso é o maior equívoco do mundo. Mas o ser humano não é uma constante evolução das mesmas coisas há dois mil anos? Os problemas familiares não são os mesmos? Não. Problemas humanos são problemas humanos. Mas, se a gente observar, a evolução humana não se dá de forma linear. Exemplo prático. Em Roma, a gente tinha tratados de arte, de direito, poesia, oratória. Boa parte da música que a gente conhece, com as notas musicais e tudo mais. Tudo isso que a gente tem hoje, boa parte a gente bebeu em Roma e Grécia. Só que, depois veio a Idade Média. A Terra que era redonda virou plana. E virou plana de novo agora, você viu? É, tem gente insistindo no assunto. Eu acho, estou quase achando que ela é plana. A medida que o ser humano vai parando de desenvolver esses valores, vai esquecendo disso, ele vai voltando a cair nos mesmos erros de sempre. Ou seja, a evolução do ser humano, se a gente observar ao longo da história, ela é senoidal, ela não é linear. A gente vai ver ascensões e quedas. A gente vai ver Roma lá durante mais ou menos uns 100 anos, onde o ser humano chegou no auge daquilo. Naquele momento. Onde, inclusive, há coisas que hoje a gente ainda não consegue fazer. E que foram feitos nessa época. Depois disso, Roma cai. Até o Renascimento, pelo menos na Europa, pouco se fez. Pouco se aprendeu. O ser humano estava apanhando por coisas muito básicas. Tão básicas quanto a higiene, por exemplo. Sim, uma das maiores invenções do mundo é a privada, que aumentou em 30 anos a expectativa de vida. Pois é. Só que é curioso que há 1.900 anos já existia o sistema de esgoto, já existia tudo isso, por exemplo, em Roma. Depois não mais. Você entende? Uma cidade de 2 milhões de habitantes virou uma cidade de 30 mil. Com um monte de pés, um monte de problemas em toda a Europa. Só porque teve uma teimosia. Sempre teimosia. Tem um velho teimoso. Sempre tem um velho teimoso. Estou tentando decifrar um diálogo no meio da privada de vocês, que vocês já estão lá em Roma, entendeu? Mas é, entendeu? Vai dizer que não é. Porque tinha um velho teimoso e a igreja. Sempre tem um velho teimoso e a igreja no meio que fode com tudo. Entendeu? Ah, pássaro. Tem uma frase que estão dizendo aqui. Petistas são doentes. Típicos sabotadores do diálogo. Falta diálogo em termos de política, quando a gente fala em esquerda, em direita? Falta diálogo em tudo. Por exemplo... Porque a comunicação existe, né? Cada um está ali falando a sua posição, mas eles não sabem dialogar, né? Eu não sei nem se a comunicação de fato existe. Porque não é uma transmissão, né? Todo mundo fala tudo. A gente está na era das comunicações, mas as pessoas estão cada vez mais sós. Verdade. Então eu posso mandar uma mensagem para o Japão em meio segundo. E ao mesmo tempo não falo com um colega que está do meu lado. Isso é um paradoxo. Um absurdo. Então a gente tem recurso para caramba e não faz nada com isso. Ou faz muito pouco do que a gente poderia fazer. A gente vive numa era de transição dessa comunicação, será, professor? Essa transição, isso tudo vai nos ensinar alguns valores? Ah, não tem a dúvida, né? Que toda dor leva... Em algum momento, né? Em algum momento a gente aprende algo com isso, né? A questão é que a gente não precisaria reinventar a roda. Há coisas que a gente já apanhou historicamente. A gente não precisa apanhar nessas mesmas coisas. Por exemplo, Platão, um filósofo consagrado, falava que a opinião... Acho tão bonito citar esse filósofo, acho tão inteligente quando o cara no meio cita Platão. Acho bacana, tem que aprender as frases dele. De fato, Platão foi uma referência, um marco muito forte na história. Tanto é... Como a gente está falando há poucos minutos atrás, né? Tanto é que o Renascimento, por exemplo, ele surgiu em uma escola platônica. Protegeram todo esse conhecimento que foi destruído em Roma, em Constantinopla. Mil anos depois, foi para a Itália, mais de 10 mil cientistas, filósofos, diplomatas e tudo mais, para a Florença. Fundaram uma escola chamada Escola Platônica de Florença. Nessa escola, muitos seres humanos foram educados. E através dessa educação, surgiu algo que a gente hoje conhece como o Renascimento. O Renascimento não nasceu do nada, assim. Como se fosse assim, não, nasceram gênios e de repente o mundo saiu das trevas, né? Não, não foi assim, né? Foi fomentando cultura, cultivo de valores. É algo bem objetivo, bem concreto. Não é teórico, é bem prático. Ninguém pode negar o que um Michelangelo fez, o que um Da Vinci fez, ou o que mais 9 mil e tantos renascentistas fizeram. Que não são tão famosos, mas também estão lá. Então, é algo evidente e tirou a Europa de uma idade escura. Ou seja, em mil anos se inventou a roda d'água. Depois do Renascimento mudou tudo. Mesmo assim, com todo o caos político e tudo mais que havia também na época. Onde, inclusive, a gente colhe boa parte do Renascimento nesse último século. Essa explosão tecnológica e tudo mais. E a base disso está em filósofos renascentistas. Os próprios tratados de matemática que se ressurgiram, tratados de arte, a própria engenharia e tudo mais. Então, isso não vem do nada. Vem de algum lugar. Não vem de uma opinião. Eu posso dar opinião de como se constrói um prédio. Mas eu não gostaria de morar num prédio onde foi construído por alguém que não conhecia sobre as leis da física e da engenharia. Não é verdade? Então, não é uma questão de opinião. Há leis por trás disso na natureza, em tudo. Se a gente observa essas coisas, há uma forma mais inteligente de a gente viver, que é observar essas leis. E ir em direção a elas, porque isso é inexorável. Por exemplo, eu posso ter uma opinião de que, sei lá, eu não acredito na gravidade. Mas se eu abrir essa janela que dá som maior, talvez eu não chegue lá embaixo bem. Não é verdade? Então, é uma coisa bem concreta. Isso não é relativo. Mas a gente falou sobre suportar. Então, o segredo de tudo está em aceitar, não suportar. Aceitar que as coisas são como são. Ah, isso sim. Ou seja, um grande problema é que a gente quer que as coisas sejam como a gente quer. Isso, base em relacionamento, exemplo clássico? Em tudo. A gente transforma a pessoa no que a gente quer que ela seja. Em tudo. E aí depois diz que se decepcionou. Não, quem criou aquela fantasia foi você. Problema seu. Você criou a vida, então, não cria expectativa de nada. É isso, professor? Mas se você não cria expectativa, você vira uma vida sem tesão. Não, de forma alguma, você tem que começar a conhecer as coisas. Olha essa natureza ao nosso redor, é fantástica, é maravilhosa. A gente tem que começar a observar como funcionam as coisas. Mas se eu entender, então, que é inevitável que eu vou morrer, eu vou suportar melhor a vida? Ou não? Isso não é uma relação... A questão não está na vida e na morte. A vida e a morte é um fato concreto. Todo mundo vai morrer. Tem gente aí que tenta fugir disso, mas não dá. Pode ficar lutando, que seja, se não vai morrer com 80, vai morrer com 100, vai morrer com 120, enfim. Mas vai morrer. Assim como nasceu, vai morrer. Isso é um fato. Qualquer coisa nesse mundo perece. Estraga, morre, quebra. Até a tal da pedra, ela gasta. Uma planta morre, um animal morre, um ser humano morre. Tudo nesse mundo se fragmenta e morre. Agora, a questão é... Isso é uma pergunta importante, né? O senhor vai responder na volta o nosso professor de filosofia aqui da Nova Acrópole. É isso, Pitty? Ó, o pessoal de Forquilinha está dizendo. Adorei o tema de hoje. Olha, pega a rádio em Forquilinha, que legal. Posso continuar? Posso dialoguinho? Adorei o tema de hoje. Leio os escritos de Mário Sérgio Cortella. Estou até anotando algumas frases do entrevistado. Por gentileza, repete o nome dele. Louva Sebastião. É o Márcio Zomer Alves que está aqui com a gente. E ele volta rapidinho aqui no Avesso com mais teorias sobre diálogos, sobre a suportabilidade da vida, é isso? Saudável tolerância. Olá, sou o Zaquim Balahir, da comunidade Minei Baxia. Shalom a você que está ligado no Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Avelacia da Saúde, Unesco, Sainte Beer, Espegato Premium. Voltamos, Pitbull e Gondi. Estamos aqui no programa do Avesso. Olha aqui, ó. Sobre diálogo. Hoje, falar em diálogo, falar em diálogo, amanhã nós começamos aquele falatório fantástico do melhor diálogo do rádio, que é o quê? O futebol. É óbvio, né? Eles dialogam no futebol. É óbvio, é óbvio. Ou eles não querem diálogo e querem só debater, né? Não, acho que o que mais tem no futebol é diálogo. É diálogo, tem que ter diálogo, entendeu? Tem que ter, né? Amanhã, 8 da noite, começa o catarinense, tá? Tá todo mundo curioso, né? Figueira. Pra saber aí nosso novo time, vamos ver se vai. Figueira e Tigrão, o pau pega, entendeu? A equipe toda tá lá e a transmissão começa às 8. O jogo é 9h45, mais 8 da noite. Abre aqui os microfones com o Marco Burgo e toda a equipe fodástica. da Somaior. Estaremos na escuta. Estaremos torcendo pro nosso Tigrão e o grande Lisca, né? Veio aqui uma simpatia gigantesca e esperamos que ele tenha sucesso, né? Eu gostei do slogan que vocês criaram, que 2018 é o ano tigre. É o ano do tigre. É o nosso ano, é o ano do tigrão, entendeu? Aqui na Somaior. Quem tá aqui agora, 2018 é o ano do avesso. É o ano que a gente vai ganhar mais, eu ia pedir aqui, vão ficar milionários, né? Se tiver diálogo, acho que a gente consegue. Não tem que ter audiência. Não tem que ter audiência, não tem que ter audiência, tem que ter. Se ganhar audiência, nós estamos feitos. Isso aí a gente tem. Olha só, professor Márcio Zomeral, o visor de falar sobre a arte do diálogo. E o Giovanni Spiller, ele tá dizendo o seguinte, a freira Madre Tereza de Calcutá, Márcio, tinha a seguinte frase, é muito fácil amar quem está longe, difícil amar quem está próximo. Com certeza. Vem ao encontro do que o professor quis dizer, falamos com o indivíduo de longe e não conhecemos quem está ao nosso lado. Isso aí, pode verdade. E tem mais gente que o Narbal, tá dizendo, oi Pitch, oi Mano, criei uma grife com nome Pura Filosofia, um novo jeito de se vestir e de viver. Um designer está estudando os modelos, o que o professor Márcio acha disso? Eu acho que você tá ganhando merchan de graça mandando o nome da tua grife pro avesso. Manda umas peças pra gente, ô Narbal, que a gente vai ter um novo jeito de vestir. Pura Filosofia. Aquele merchan de graça aqui, Pura Filosofia. Ele sempre pega no pé do Narbal, tadinho do Narbal. É uma boa gente boa. Ele vai responder, ô professor, nós saímos falando de aceitação. Aceitação. Aceitar, de aceitar as coisas que elas doem menos. Ah, sim. Ah, o clássico aceita que dói menos? É. Cara, aceita que dói menos, vai sofrer menos. Tá, mas vamos fazer o seguinte, antes do professor responder essa pergunta, vamos fazer um jornal com ele que nós temos aqui os 10 erros de comunicação que afetam a sua produtividade. Tem jornal, Marlon? Jornal do Avesso. Oferecimento Clean Imagem. A gente faz com dedicação. Aqui, professor, vai. 10 erros de comunicação que afetam a sua produtividade, segundo uma lista cabulosa, pega em algum site de altíssima credibilidade na internet. Essas listas, assim, ó. É, eu acho maravilhosa. Me dá um arrepio cada vez que são anunciadas. O blog do Toninho, né? Tem dois acessos e ele criou o blog dele, vai. Não ser objetivo e nem ir direto ao assunto. Isso prejudica a sua produtividade, professor? Não ser objetivo e... E não ir direto ao assunto. Isso é ruim? Não, depende. Tudo tem um tempo para se convencer. Se tu vai comunicar alguma coisa para alguém, tu precisa de um tempo para isso. Em Bromation Valley? Dá uma enrolada? Dá uma encebada? Não, mas há que... Muitas vezes tu tem que introduzir o assunto, né? Para que depois tu possa desenvolver exatamente aquilo que tu quer e aquilo que a pessoa precisa entender. Mas ser muito direto, então, não é legal na comunicação? Não, normalmente é grosseiro, né? Pois é, mas eu prefiro. Eu acho tão mais interessante. Economiza tempo. Economiza tempo. Ninguém fica te enchendo o saco. E quando pergunta, como você está? Ninguém quer saber o que você está. Porque a pessoa já quer falar aquilo que ela quer falar para você. Não é mais ou menos assim. Pois, evitar explicar expectativas. Isso é descortez, né? É errado designar uma tarefa a uma pessoa sem deixar claros os resultados que você espera que ela entregue. Quais os objetivos você quer que ela atinja? Expectativa, né, professor? A gente falou antes, então, sobre isso. É. Há que introduzir as coisas, né? Imagine que a gente saia de manhã. Não dê bom dia, porque talvez isso não seja útil. Não dê boa tarde, não dê boa noite. Simplesmente falha aquilo que está de acordo, entre aspas, né? Ao nosso interesse egoísta. Uma pessoa dessa não convive, né? E, obviamente, vai ter poucos amigos, né? Até algum dia que ela perceba que essas coisas são importantes. Então, qualquer assunto que a gente vai falar e que seja sério, é importante que esse assunto tenha uma introdução, né? Um assunto em si, uma finalização, como qualquer coisa na vida. Três aqui, ó. Não pedir esclarecimentos sobre determinadas tarefas também prejudica a produtividade. Não pedir explicação sobre as coisas, não deixar as coisas claras, quando não entende. É, o resultado disso é aquela célebre frase do estagiário para o chefe, né? É que, chefe, eu achei que fosse tal coisa, né? Mas o estagiário sempre faz cagada, é normal. O estagiário nasce para fazer cagada, né? Não conhecer as pessoas com as quais se pretende comunicar. Para que a comunicação atinja o seu objetivo, é fundamental que você conheça as pessoas com as quais está dirigindo as palavras. Isso é básico, né? Não tenho dúvida. Falar demais e escutar de menos. Clássico, duas orelhas para uma boca, professor. Aí você tem que falar menos e ouvir mais. É, isso não... Se tu fala demais, tu não tem feedback sobre aquilo que tu está falando. Isso, obviamente, é ruim, né? E mais? Vamos lá, Pitty. Fazer outras coisas enquanto conversa com alguém. Jesus, eu acho tenebroso isso. Isso é muito descortês, né? É que o ser humano nem consegue fazer isso. Mas hoje em dia com o celular também, né? Não, eu não acredito que as pessoas consigam fazer duas coisas bem feitas ao mesmo tempo. Nem as mulheres eu não acredito. Mulheres não fazem duas, fazem cinco. Não acredito, não acredito. Fazem cinco? Não, eu não acredito. Elas não fazem... Por isso que mulher não faz nada bem feito. Porque fica falando um monte de coisa, não faz nenhuma bem feita. Nossa! Mas, meu Deus, maravilhoso isso. Esconder-se por trás de mídias e e-mails. Quando uma dificuldade aparece, não adianta simplesmente enviar um e-mail. Uma mensagem pode ser facilmente mal interpretada e ocasionar problemas ainda piores. Conversas decisivas devem ser enfrentadas olho no olho. Eu falo sempre que o maldito da rede social, do WhatsApp, o grupo de WhatsApp, é que ele não transmite sensibilidade. Ele não transmite emoção. E às vezes você fala as coisas e as pessoas te interpretam mal. Claro, a pessoa às vezes está num dia ruim, né? Qualquer coisa que você fala pra ela, ela interpreta mal. É bem relacionamento, né? Às vezes manda uma mensagem e tá braba. Tipo, aconteceu alguma coisa. Não, não, só tô com pressa aqui. Só te mandei um... Ou aquilo, tu diz bom dia, a pessoa pergunta por quê, né? Essa daí tem que se internar também. Nem eu sou tão grosso assim. É, vai aqui, ó. Esconder, ah, esse aqui veio. Ser ambíguo, Jesus. Pessoas que geram dúvidas sobre tudo que falam, dá vontade de matar essas pessoas. É, isso é irresponsabilidade, né? Por que a pessoa é ambígua, né? Porque não quer assumir a sua verdadeira identidade, o que ela quer fazer, quais são as suas pretensões, enfim, né? É importante que a gente se responsabilize pela nossa própria vida e assuma as coisas que a gente, de fato, se propôs a fazer, né? Não prestar atenção na sua linguagem corporal. Às vezes, o seu corpo se expressa mais do que as palavras que você fala. Não, tenha dúvida. Tem um livro, né, famoso? Vários, né? O corpo fala, né? É, né? Vários, vai. Bom, o corpo fala mais do que a nossa língua, né? Ah, não tenha dúvida. Isso, né? E pra fechar, ser muito prolixo e formal é realmente difícil percebermos os nossos próprios defeitos. Uma das razões pela qual uma pessoa se expressa de forma demorada e muito formal é a vaidade intelectual. O prolixo, cara, dá vontade de matar também, cara. Aquele que complica primeiro é porque ele não entendeu o assunto e não quer ser descoberto. A maestria tá na simplicidade, não tá? Não tenha dúvida. Quanto mais simples o diálogo, mais direto, mais objetivo. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Se a gente observar os filósofos clássicos, eles são tremendamente simples. Às vezes a gente tem um preconceito achando que Platão é complicado. Não, complicado é um filósofo alemão moderno. Isso é complicado. Tem alemão, né? É. Ele é uma frase boa, a vida é muito curta pra você aprender alemão. Frase boa. Há coisas mais rápidas e mais fáceis. Enfim, então se tu pega os estoicos, ou Platão, ou Pitágoras, ou Confúcio, ou tantos outros filósofos, eles são muito diretos e muito simples. Ou seja, claro, demanda um certo refinamento pra se entender, mas é muito básico. Tá falando de valores humanos muito coerentes e muito básicos. Por exemplo, quando a gente tava falando, a proposta que a gente falou de um diálogo, né? O que é um diálogo? A proposta original do programa era falar sobre isso, né? Era, era. Tava até na pauta. A gente iniciou. Tava na pauta, é verdade. O arde do diálogo. É verdade. Exato, é. Eu gostei da mijada que você deu de uma forma muito... Não, não foi. Você se incomodou. Não, não. Ele se comunicou bem, Pitágoras. Eu traduzi pro senhor. Não, não, de forma alguma. Não foi essa a intenção. Tá, desculpa. Um diálogo, essa palavra dialogos, vem de quando duas ou mais pessoas têm um interesse superior em comum. Isso é um diálogo. Então, por exemplo, um diálogo, ele sempre começa com uma pergunta. Por exemplo, o que é a felicidade? Felicidade é um valor. Um valor superior. Onde todo ser humano busca isso. Direto ou indiretamente. Se eu falo uma outra pergunta. O que é a beleza? O que é a justiça? O que é o bom? O que é o belo? Então, um diálogo, ele sempre tá cercado de temas desse tipo. Não tem como tu fazer um diálogo sobre assuntos comuns ou cotidianos. Um diálogo, ele une as pessoas por esse ponto que tá acima delas, que é a temporal. Por exemplo, se a gente fala de o que é a justiça, cada um tem um referencial disso. E podemos achar um ponto em comum em relação ao que é, de fato, a justiça, independente das nossas opiniões. Agora, se eu faço... Imagine que falar um diálogo sobre o costume do povo X, Y e Z. Não há como entrar num ponto em comum, porque eu tenho os meus costumes, ou você tem os teus costumes, ou um... Aquele costume vem de dois mil anos, você vai fazer o que dialogando sobre aquilo? Percebe? Então, não tem como entrar em um ponto em comum. Então, um diálogo, ele precisa de um tema elevado, que une as pessoas. Por exemplo, se a gente fala de fraternidade, esse é um tema que dá pra desenvolver um diálogo. A felicidade é um tema que dá pra desenvolver um diálogo. E o primeiro ponto do diálogo é se libertar das opiniões. É a célebre frase de Sócrates, sei que nada sei. Então, o diálogo, ele começa assim. Eu não sei nada, vamos ver. Então, a pergunta, por exemplo, o que é a felicidade? Imagina um diálogo desse tipo. Na proposta de um diálogo, a primeira coisa que tem que se fazer, então, agora, em conjunto, é afirmar uma frase. Então, felicidade é tal coisa. Eu viro o programa do avesso, vai. Por exemplo. Vamos lá. Felicidade, eu viro o avesso. Aí, depois disso, a proposta de todos é de negar essa mesma afirmação. Como não estamos apegados a nenhuma opinião, não há problema. Se faz uma afirmação e agora se tenta negar essa afirmação. Com argumentos? Com argumentos, claro. É sempre em direção a um senso comum, onde todo mundo olha, de fato. Então, o programa do avesso é bom, mas não me traz felicidade, por exemplo. Ou seja, então, felicidade não está aí. Onde pode estar a felicidade? E vai se fazendo outras afirmações. Afirmações e negações. Afirmações e negações. Mas se não eu ouvi o avesso a mão da tarde, não vai ser felicidade. Eu ouvi a pite aí, sim. Vamos chegar no senso comum também. É que aí sempre tem diálogo. Não, vamos chegar no senso comum que... Não, o tema é sempre um tema elevado, é um tema humano. A gente está brincando, mas o tema é sempre elevado. Então, a partir de afirmações e negações, há afirmações que a gente não vai conseguir negar. Quando a gente não consegue negar essa afirmação, é porque a gente teria que fazer um diálogo. Mas quando a gente não consegue negar essa afirmação, ela tem grandes possibilidades de aí ter conceitos bastante válidos e profundos sobre o que é a felicidade. Porque tu não tem argumentos sobre isso. Se a gente observar, Platão tem 21 obras que falam de diálogos sobre justiça, sobre amor, sobre muitos temas. E todos eles são assim. Então, alguém afirma algo. Bom, então Platão, elogiando Sócrates, sempre está lá como se fosse Sócrates falando, tenta negar aquilo. E vai fundamentando porque aquilo de fato não é a verdade. Por exemplo, na República, a pergunta é o que é a justiça? E aí um diz assim, a justiça é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Aí Platão então diz assim, bom, seria justo devolver a arma a um amigo que tem enlouquecido? Ele é teu amigo, a arma é dele, mas enlouqueceu. Seria justo isso? E aí a pessoa que mesmo falou a afirmação disse, não. Bom, então justiça não é esse negócio. E assim vai, né? E aí se desenrola o diálogo inteiro sobre isso. Sobre o que é a justiça. Então a partir de afirmações e negações, afirmações e negações, afirmações e negações, sempre buscando um objetivo superior, que é a pergunta, por exemplo, o que é a felicidade, o que é o belo, o que é o bom, o que é o justo, a gente sai dessa opinião relativa do que são as coisas, né? Não, é que tudo é relativo. Se a gente faz um diálogo, a gente sai desse conceito de relatividade. Aqui a gente não gosta do depende, eu vi a Pitty. Quando o cara vem aqui e fala, não, tudo depende, a gente não gosta. É, porque há conceitos, né? A palavra conceito, inclusive, é uma palavra que vem do latim, que significa aquilo que tem valor. Não é uma questão de opinião. É que nem eu ter uma semente de, sei lá, de feijão. Se eu plantar aquela semente, não vai nascer bananas, vai nascer feijão. Não é relativo, é bem concreto, bem objetivo. Assim também são os conceitos. À medida que a gente começa a se afastar das opiniões, poxa, eu não sei isso, não há problema de a gente não saber. As pessoas têm vergonha de dizer que não sabem as coisas? Isso é vaidade, né? Vaidade. Qual o problema de a gente dizer, não sei? A gente não sabe um monte de coisa. Vou procurar no Google e te respondo depois. Às vezes não é nem o caso do Google, às vezes é experiência de vida. Às vezes precisa buscar aquilo. O Google te dá respostas muito rápidas, mas coisas importantes sobre a vida a gente não vai achar no Google. O ouvinte pergunta se podemos afirmar que a falta de diálogo é o maior fator de separação dos casamentos. Não tenha dúvida. Não só dos casamentos, das pessoas. O mundo hoje está separado. Hoje se cria leis contra tudo. Então, para brancos, negros, amarelos, vermelhos, enfim, ou qualquer coisa. Se se desenvolvesse o diálogo, não precisaria nada disso, porque todo mundo é ser humano. Mas a grande... Aí a gente volta para a questão da aceitação, então, das opiniões, pessoal. Não, não é uma questão de opinião. O que nos difere? Está no nosso corpo. E aí, nós somos isso? Não, tem algo que está além disso, além do corpo. Ou seja, a gente tem que aprender a desenvolver verdadeiros valores na vida, que estão além da vida e da morte, que somos nós. Valores atemporais. E isso é muito importante. Isso é o que busca a filosofia. retornar esses valores ao mundo. Quando a gente esquece desses valores, a gente sofre por coisas muito básicas. Hoje a gente vê que o ser humano consegue colocar um ser humano na lua e não consegue resolver problemas muito básicos de fraternidade, de violência que está aí, a falta de moral que está aí. Coisas muito básicas, que o ser humano precisa aprender. Às vezes você não dialoga com o vizinho, que mora no seu prédio. É, mas o diálogo... A gente pode dizer que a gente nem conversa com o vizinho. Nem conversa. O diálogo é uma coisa mais refinada, é um pouco demanda que você se afaste das suas próprias opiniões. Isso não é tão simples quanto a gente possa imaginar. Mas nem todo mundo consegue aceitar isso. É claro que não. Consegue dialogar, então? Claro que não. Claro que não. Só que através de muitos diálogos, se descobriu muitos conceitos sobre as coisas. Em todas as épocas. Se desenvolveu tratados de tudo quanto é coisa. Através do diálogo. O diálogo é uma tecnologia, pelo menos herdada, de Platão, que a gente infelizmente não utiliza. Se a gente dialogasse muito mais sobre muitos conceitos de todo tipo, a gente aprenderia coisas muito profundas e não erraria tanto. Cultuar as opiniões, hoje, é um dos maiores erros que a humanidade está fazendo. Exaltar as opiniões. Cultuar opiniões. É, porque é uma espécie de culto. Então, a pessoa tem que dar opinião sobre tudo e sobre todos. Não tem que dar opinião. Temos como política, por exemplo. Todo mundo dá opinião sobre isso. Se entende o que é esse negócio? Não. Ah, opinião sobre o que os outros devem fazer. Não sabe. Percebe? Mas cada um tem um segredo de cada um viver sua vida. Está tudo bem? Mais ou menos isso. Não. A questão é que todo ser humano precisa desenvolver valores. E valores humanos, tu não consegue desenvolvê-los sozinhos. Quer um exemplo prático? Como tu vai desenvolver uma amizade ou amor sem outra pessoa? É impossível. Como tu pode desenvolver generosidade se não tiver alguém ao qual você oferecer essa generosidade? Como tu vai desenvolver justiça se não tiver uma outra pessoa junto contigo? Percebe? Então, esses valores são aprendidos... O ser humano é coletivo, então. É impossível. É, não tem a dúvida. A gente não sabe exatamente a origem disso. Mas percebemos ao longo da história que é um destino humano a coletividade. Toda vez que o ser humano vai contra a coletividade, a humanidade se destrói. E entra em uma idade média. Onde se esquece coisas muito básicas e muito fundamentais. Quando eu penso primeiro em mim e depois no outro, a humanidade se destrói. Quando eu penso primeiro no outro e depois em mim, toda a humanidade se une. Historicamente, a gente nunca conseguiu reunir todos os seres humanos do mundo. Mas sempre houveram grupos de fraternidade no mundo. Daí nasceram civilizações. Nasceram em todos os lugares do mundo. Aqui, por exemplo, eu gosto muito de referenciar com os incas aqui na América do Sul. Você viu que descobriu porque eles morreram? Hoje eles publicaram um artigo? Não, não vi isso. Hoje eu estava acabando que você falou incas. Olha só como a vida... Ela dá voltas. Uma bactéria trazida pelos europeus. Um tipo de bactéria tipo salmonela. Matou 15 milhões em 5 anos. Assim como a gripe com os índios aqui. Mais ou menos. Acabei de ver essa matéria hoje, inclusive. Interessante. Super interessante. Olha como o mundo é tudo ligado. Então, os incas, por exemplo. Os incas eram reis que governavam mais de 300 povos que lutavam entre si. Esses reis foram fomentando cultura e educando esses 300 povos que, depois de alguns anos, começaram a formar um núcleo de fraternidade comum. Tanto que a gente fala de os incas. Na verdade, não existe um povo inca. Inca significa rei. O inca era o rei que governava essas pessoas. Eram 300 povos, desde o norte do Chile até a Colômbia. Então, povos que não tinham uma relação direta entre si, nem cultural, nem nada. Então, a prova de que a aplicação de valores humanos tradicionais dá certo e funciona. A gente pode ver isso na própria América do Sul. E uma máxima inca muito interessante, que esses reis ensinavam a todos, era primeiro para o todo, depois para o meu vizinho, depois para mim. Se todo mundo pensar assim, todo mundo se beneficia. Agora, se eu digo ao contrário, primeiro para mim, depois para o meu vizinho, depois para o todo, a humanidade se destrói. Então, isso parece muito simples e de fato é. Agora, viver isso não é uma questão tão simples. Porque a gente vai ter que lutar contra os nossos próprios egoísmos. Aqui, o Hamilton está falando que baita programa hoje. Quero mandar um abraço para a Grazi Moro, que também disse que teve o mesmo professor que eu. Ela está até hoje tentando entender porque a pedra pensa. Ela também não recebeu a explicação sobre isso. Quem está aqui hoje, Pit Burigo? Márcio Zomer Alves. Olha aqui, final de semana rola um baita evento. Um baita evento e você é o nosso convidado especial. O Nesk e a Vilacia da Saúde apresentam Sunset Running, dia 20 de janeiro, no Balneário Rincão. É isso, Pit? Quando é que é 20 de janeiro? Sábado? Sábado. Sábado bacana? Chegou a hora de você desafiar os seus limites. 7, 14 quilômetros, duas corridas bem legais. A inscrição dá direito a um kit atleta completo, com número no peito, regata, bolsa, chip eletrônico e medalha. Tá bom? Dia 20 de janeiro, a largada é às 8 da noite, na Plataforma Norte. Sunset Running, no Balneário Rincão. Dá tempo de se inscrever ainda no site moveadventory.com.br. A gente já volta aqui no Avesso com mais esse papo filosófico sobre o mundo do... Bom, é bom pensar em diálogo. Aqui é o Fernando da Percussão, do Grupo Trem de Ferro. Obrigado, Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Avelacia da Saúde, Unesc, Sainte Beer, Espegato Premium. Ah, voltamos, Pitiburgo, onde? Voltamos aqui no programa do Avesso. O Eduardo Alamini tá mandando um abraço pro Márcio, falando que faz tempo que não te vê. Um abraço pra ele também. A arte do diálogo hoje com o professor de filosofia Márcio Zomer Alves. E olha aqui, eu tenho uma pergunta pra você, já que você falou que as perguntas que movem o mundo, professor, o que você acha e o que você usa para modelar e pentear o seu cabelo bacana? Ah, essa é uma ótima pergunta que a Barbearia Vip responde pra você, óbvio, entendeu? Vai dar aquele trato no visual, vai ficar legal. Cabelinho, barba, bigodão, tudo bem feito na Barbearia Vip com produtos exclusivos e possui várias opções para fixar o seu penteado. Tem uns penteados muito bacanas hoje, Fernandinho Pinto. Tem umas coisas legais, tem umas coisas legais, tá? E tem a incrível ser em pó Power Fix, ok? A Power Fix. Repete, repete. É a Power Fix. Cera? É ser em pó Power Fix. Cera em pó Power Fix. Olha aí, essa pega. Cera em pó Power Fix é uma ser em pó desenvolvida exclusivamente pela Barbearia Vip para modelar, criar e estilizar os cabelos com máxima fixação, dando até 30% a mais de volume. Ou seja, dá até uma enchida, tá? Venha conhecer a Barbearia Vip e os produtos exclusivos que só um cliente Vip tem, ok? Na rua Joaquim Nabuco, 597 no bairro Michel, aqui em Criciúma. Agende o seu horário no 3413-5977 e venha a ser VIP você também com o avesso. É isso? É isso, Maninho, é isso. O senhor está aqui falando de diálogo. Diálogo. Não dá tempo para muito mais coisa, professor. Se a gente fosse dar uma dica para as pessoas normais, estes seres abomináveis que ficam emitindo opinião sobre tudo, né? É, sobre tudo e sobre o mundo, sem saber de nada. O que você, qual a dica que você daria, professor? Que a gente buscasse conceitos sobre as coisas, né? Ao invés de emitir opinião sobre tudo e todos, a gente comece a olhar um pouco mais para dentro, ver aquilo que a gente precisa corrigir dentro de nós, né? Quando emitimos uma opinião, às vezes nos colocamos na posição como se fosse de um sábio, como se de fato soubesse sobre aquilo. Não é verdade. Isso é imoral, na prática. É importante que a gente, ao invés de emitir opinião, que a gente busque conceitos. Você falou de moral, professor. Poderia definir rapidamente moral e ética, por favor, que as pessoas confundem muito? Sim. Todas essas duas palavras, tanto moral quanto ética, na sua origem significavam a mesma coisa. Moral vem de moris, do latim, que significam costumes. E ética também é do grego, etos, que significa também costumes. Só que tanto os romanos, latim, quanto os gregos, quando falavam de ética, no caso dos gregos ou moral, no caso dos romanos, essa ética, essa moral, eles estavam falando de dois tipos de costumes, desde costumes que temos, cada família tem um costume, cada cidade tem um costume, cada país tem um costume. São costumes cotidianos e esses costumes mudam. E também falavam de um outro tipo de costume, ou de um outro tipo de moral, que eram costumes humanos, ou valores humanos. Que eles chamavam dessa moral ou dessa ética atemporal. E era sobre isso, inclusive, que todos os sábios gregos e romanos ensinavam as pessoas. Por esses valores tradicionais, essa moral grega, ou moral romana, que não é nem grega nem romana, é humana. Quando fala da bondade, da beleza, da justiça, quando fala de valores, de qualquer tipo de valor, desse tipo, são valores que podem ser vividos em qualquer época, por isso atemporais. Então, quando a gente diz, ah, falta moral, o que falta? Vivência de valores atemporais. Vivência de valores humanos. Ou seja, se a gente fala de qualquer valor humano, por exemplo, compaixão. Eu posso viver a compaixão há 3 mil anos antes de Cristo, ou posso viver a compaixão há 5 mil anos para frente. É um valor humano, e esse valor não tem tempo. Ele sempre será compaixão. Percebe? Não é uma questão de opinião. É que eu acho que a compaixão é tal coisa. Não, a compaixão é um conceito. E se a gente se propõe na vida a desenvolver, por exemplo, compaixão, ao longo de uma vida inteira, a gente vai começar a entender um pouquinho sobre o que é essa ideia. Ou generosidade. Bom, para eu aprender sobre generosidade, não é uma questão de opinião. Eu vou ter que ser generoso. E qual o conceito que as pessoas mais erram quando entram em discussões? Existe um conceito maior? Achar que sabe. Achar que sabe. Esse é o grande pecado do ser humano, achar que sabe alguma coisa? É, achar que sabe. Porque quando a gente não sabe, a gente procura saber. Agora, quando a gente acha que sabe, esse é um grande problema. Aristóteles, inclusive, falava que a loucura deriva da ignorância. A gente vai ignorando tantas e tantas e tantas coisas que, a longo prazo, a tendência é a pessoa derivar para a loucura. Que é o oposto da sabedoria. Mas agora, se você pudesse se encontrar com Deus hoje, o grande criador, o cara que fez tudo, você pediria para ele conhecimento? Ou não? Não, professor? Não. Face a face com ele aqui, olhando no olhinho do Barbudão. Quero conhecimento ou não? Não, acho que o que temos hoje já nos dá todas as possibilidades. E a gente é quem tem que aproveitar o dia. Tem que aproveitar o presente. Está tudo aí. A gente não precisa, porque ainda não tem interesse. Não descobriu que isso é bom para caramba. Não descobriu que isso é bom para caramba. Acha que sofrer por qualquer coisa vale. Vale porque não conheceu uma coisa melhor. As pessoas não erram porque, de fato, querem. Não erram porque ignoram que está errado. Eu conheço umas pessoas que erram porque querem. Tem umas que parecem. Não, mas... Parece, né? Parece que erram porque quer, pessoal. Porque fica repetindo o erro. Alguma coisa ignora, percebe? Ah, eu quero isso. Ignora o quê? Ignora que, às vezes, está esperando um prazer, né? Você entende? Está buscando um prazer. E ignora que esse prazer lhe leva muita dor. Todo prazer leva dor. Prazer e dor é a mesma coisa. É só uma questão de tempo, né? Acabou o prazer, entra a dor. E aí se busca mais prazer. O prazer está ferrado, né? É isso que Platão falava, né? Que o melhor conhecimento é aquele que permitia justamente a gente se libertar desse conhecimento sensível, né? Que é justamente crenças, opiniões, busca de prazeres e dores, enfim, dessas coisas, né? Que a gente começasse a ver como as coisas de fato são, né? Infelizmente, as coisas são de um jeito, professor. Que o programa acabou, entendeu? São coisas inevitáveis que acontecem na nossa vida. Igual nascer e morrer. O avesso tem que acabar. As duas é obrigatório. Então, se você gostou desse programa do avesso, pegou ele pela metade, né? Não interessa, pegou só um fragmento e não entendeu nada como eu, faz o seguinte. Entra lá no 48, 4 numeral 8 por extenso. Sabe o que é extenso, né, Pitty? Yes. Ok, sabe o que é extenso. Tem que explicar pras pessoas, porque tem que ser meio didático. Você escreve 8, 4 você bota o numerozinho. Você escreve 8.com.br. Vai lá em podcasts, podcasts e este programa daqui uma horinha e meia, duas, três horas, até o final da tarde vai estar disponível pra você curtir ali na íntegra. E é só procurar também no YouTube. Vai estar programa do avesso no Facebook, programa do avesso. Vai ter o Facebook da Pitty, o Face do Mano, o Face da Somaior. Ou seja, é igual conhecimento, você não encontra se você não quiser. É isso, professor? É, é a que buscar. O conhecimento tá na natureza, tá em tudo que tá ao nosso redor. Professor, você tem que vir uma vez por mês no avesso pra nós falar sobre temas interessantes. Qual outro tema seria legal a gente conversar? É, legal pra nós discutir aqui no avesso, vai. Diz um que tu gosta. Sobre o que vocês quiserem falar, a gente fala, do ponto de vista filosófico. Do ângulo, né, professor? Não, do ponto de vista filosófico, que tiver na pauta. Vamos falar sobre o que é felicidade, então, num próximo programa. Ok, pode ser. Ela existe? Ela existe? Claro que sim. É possível alcançar a felicidade? A felicidade, a felicidade absoluta, ela é uma ideia. Nesse mundo, não. Mas você vai responder no próximo programa com o professor, Márcio Zão. Tem abraço, professor? Tem abraço, abraço pras pessoas que estão ouvindo? Sim, um abraço pra todo mundo que tá nos ouvindo, inclusive um convite, viu, mano? Opa, faça, por favor. A quem tiver interesse em conhecer um pouco mais profundamente o que é filosofia, né, filosofia é a maneira de como os clássicos faziam filosofia, a gente vai ter uma apresentação dia 31 de janeiro, quarta-feira, às 18h30, na sede da escola, na Rua Marechal Deodoro 195, aqui no centro. Todos convidados, então. Todos convidados. E vai ter também dois eventos gratuitos, que é um livro comentado sobre a arte do diálogo, no dia 26, sexta-feira, às 20h, e uma palestra também sobre educação, oportunidade de mudar o mundo, dia 27, no sábado, às 10h30 da manhã. Todas essas palestras, livros comentados e a própria aula de apresentação será na sede da escola. Maiores informações, nova-ifem, né, acrópole.org.br. Facinho? Facinho. Ou cristiuma.nova-acrópole.org.br. Eu sempre achei que era acrópolis. É, acrópolis não é em português, né? Ah, acrópolis também, mano. É porque, desculpa, eu falo essas coisas, essas línguas. Acrópolis significa cidade alta. Então, para os gregos, era um centro de referência, né, onde eles buscavam os seus valores mais excelsos, mais elevados, né? E tem um show do Yeni. Que é lá em Acrópolis, viu? É, não vi esse, Pitty. É que, desculpa, eu falo grego, Pitty. Tu é uma pessoa assim, é de outro mundo. Tá, um beijo, valeu. Tchau, perfeito. Tchau, mano. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Alô, galera Carvoeira. Aqui quem tá falando é o Lisca. Eu queria falar pra vocês que o Programa do Avesso, com a Pitty e com o Mano, estão sempre escalados pela gente. Criciúma e o Programa do Avesso, uma parceria muito legal. Um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.